Dente à vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A misericórdia do Senhor Para sempre cantarei A misericórdia do Senhor Para sempre cantarei A misericórdia do Senhor Para sempre cantarei